Olá, engenheiros e arquitetos, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Revit Map Elétrico. Vamos fazer agora, dando sequência, a inserção para as TUGs do segundo pavimento. Já estou aqui no segundo pavimento, começarei. Deixe-me ver quantas precisam a princípio. Na sala de cima, quatro TUGs, vamos lá. Eu venho aqui, sistemas material elétrico, novamente, vou inserir uma tomada baixa a princípio aqui. Deixe-me colocar aqui, visibilidade gráfica baixa, para ficar mais fácil de encontrar a linha da parede. Coloco uma aqui, vou colocar outra tomada baixa. Aqui também estou utilizando tomadas 10A de 30cm de altura, tomada baixa. Aqui vou mover um pouco mais para cá. Aqui posso colocar para uma televisão, possivelmente, então vou colocar duas, um conjunto com duas TUGs. Pode ser essa aqui também, 10A, eu vou colocar a 1,20 de altura, tá? Eu coloquei aproximadamente aqui, ó. Feito, switch, vamos lá. Switch está me pedindo 5 TUGs, então vamos colocar 5 TUGs. Positivo, material elétrico. Ao lado da cama já vou colocar tomadas baixas, um conjunto com duas aqui, ó. Não, vou colocar 1,20, né? Para ficar acima do criado mudo. Pode ser aqui. Aqui vou colocar com interruptor, tá ok? Aqui vou colocar o interruptor em paralelo. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma tomada com o interruptor primeiro. que está aqui. Aqui é paralelo, né? Deixa eu ver, paralelo, é. Vou colocar aqui, ó, a 1,20 de altura também. Espaço, rotaciono. E vou colocar outra aqui ao lado da cama também, a 1,20. Então já foram 4 TUGs. Eu vou colocar mais uma, deixa eu ver. Vou colocar mais uma tomada alta aqui, ó, possivelmente para alguma televisão, né? Até acho que tem uma televisão aqui, se eu não me engano. Então aqui vou colocar só uma tomada. Eu vou colocar, deixa eu ver. Uma só, né? A 1,80 de altura. 1,60 talvez. Coloco aproximadamente aqui. Eu vou colocar com 1,80, tá? Feito no banheiro é uma só, né? De 600 VA. Posteriormente a gente vai, em outra aula, adicionar as potências das TUGs. No banheiro eu vou colocar uma com interruptor também. Deixa eu encontrar onde está. Aqui, ó. Tomada simples com interruptor. 1,20 de altura. Potaciono em espaço e adiciono aqui. Agora deixa eu ver na sacada. Possivelmente uma tomada só, né? A sacada é uma só de 600 VA. Então vou colocar também uma na sacada. Isso aqui, ó. Vou colocar uma tomada. Pode ser 1,20 na sacada. Vou colocar, deixa eu ver onde. Pode ser. Na sacada eu vou deixar duas, na verdade, pessoal. Tá? É uma sacada bem grande. Eu vou deixar uma aqui, ó. E vou colocar outra aproximadamente aqui também, tá? Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar uma tomada baixa. 0,3. Feito. Acho que para o segundo pavimento era isso. Agora o que eu posso fazer? Depois que eu já utilizei o meu layout de móveis para adicionar as tugs e etc. Eu posso limpar esse layout de móveis também para o meu projeto elétrico. Eu deixo aqui habilitada a opção de selecionar vínculo, tá? Se eu teclar Tab em cima dos móveis, ó. Eu posso selecioná-los. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir agora. Aqui pela planta baixa eu não estou conseguindo. Deixa eu ver no térreo. Aqui eu consigo, ó. Aqui na minha cozinha, ó. Eu só quero ver o que que são, ó. Essa cozinha é um conjunto, é um modelo genérico, tá? A mesa é um modelo genérico também. O armário é mobiliário, não é um componente de gabinete. A cama aqui é mobiliário. Então esses três itens de tipo eu vou ocultar na minha vista, no modelo de vista. Como é que eu faço? Eu venho aqui no modelo de vista, o mesmo está aplicado para a terra e o segundo pavimento. Tanto faz onde eu venho, então. O modelo de vista que está aplicado é esse aqui, ó. Muzing Bin, elétrico, plantas, para plantas, tá? Vou vir aqui, modelo VG. Vínculos, no vínculo arquitetônico que estão os meus móveis. Então está aqui, ó. Arquitetura, pela vista do hospedeiro, personalizado, categorias de modelo, personalizado. Deixo selecionada apenas a arquitetura. Então tá, eu tenho que ocultar. Componentes de gabinete, deixa eu ver onde estão. Aqui, ó. Componentes de gabinete, modelos genéricos e... Deixa eu ver o que mais, mobiliário, né? Onde está o mobiliário, mobiliário, deixa eu ver. Está aqui, ó. Do ok, ó. Já deu uma limpada boa. Deixa eu ver aqui. Ficou essa mesa aqui. É sistema de mobiliário essa mesa. Mas posso deixar ela aqui por enquanto, tá? Aqui no 3D. Eu não ocultei porque eu ocultei apenas na vista de planta, a princípio, tá? Mas se quiserem ocultar nas outras vistas, já sabem como fazer. O carro posso deixar aqui também, a princípio. Deixa eu ver. Eu vou tirar o carro também. O carro está como terreno. Que estranho, deixa eu ver. Eu posso também clicar aqui no item, botão direito, ocultar na vista, elemento, tá? Salva o projeto e nos vemos numa próxima aula. Um grande abraço.